Beleza aqui 14 gente, falta pouco Falta apenas 6 Bora expostar antes que esse evento Acabe, né E bora aqui na ranqueada Na hora que eu saí da partida Dei um bug no Free Fire E eu tive que sair e entrar E bugou Bugou mesmo Eu ainda tô aqui contando Que eu ainda sou Que eu ainda sou o 4 Mas eu pensei que tô em 5 aqui, ó Ou 6 Eu acho que eu tô no 6 aqui agora Beleza, bora jogar aqui mais um ranqueado Daqui a pouco eu volto em vocês Beleza, gente, voltei aqui Onde que eu posso pular Caraca Teve um bugzão aqui doido Queria falar nada Mas eu martei um bugzão Teve um bugzão aqui Tá travando até agora Olha aí, ó Ponte no Rio de Janeiro Agora sim Agora sim Eu vou aqui pra essa guarida Essa arma que tá bugada Eu tenho sim Só que Só que não tá aparecendo Daqui a pouco eu volto com vocês Passar um carinha aqui agora, ó Matou um Olha lá e lá Fiquei com medo dele vir pra aqui Tô na safe Que bom Daqui a pouco eu volto com vocês Caso alguma coisa aparecer aqui Eu volto Caraca, gente Agora dá merda Não deu Não deu Não deu Não Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu E sumiu Caraca Ótimo, ótimo Beleza, gente Apareceu aqui A próxima zona segura Opa Carinha Carinha ali Ai, eu vou pegar aquele monte Normalmente eu iria fazendo o seguro Será que vai lá Eu vou Sou doido Sou doido Talvez eu possa morrer, né Eu vou Não O último Ficou O O O O O O O O Voltou E atiro O O O O O O E aí Caraca, gente Beu bom Cadê aquele jipe que tinha aqui? Ah, fuck Vou morrer, né? Vou usar aqui um kit Cara, não sei se eu vou sair vivo Meio difícil de eu sair vivo aqui Caraca, gente Vamos, vamos, vamos Eu metei a vida Ai, falta pouco Ai, falta pouco Ai Tô vivo Caraca Nossa Nossa Tô vivo Caraca, quase não diminuiu de novo Ah não, véi Como assim? Caraca, como é que eu saí vivo dessa? Eu fui atrás dos bolos, né? Podia tá farmando bolo, mas não Não farmou bolo Não sei porquê Oxe Tá onde? Ah, o cara não quer fazer a mensagem Fiquei no top 5 Fiquei no top 5 Pelo menos, né? Mais 34 Mas gente, esse foi o vídeo Pra vocês tenham gostado Valeu, falou e fui Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau